Não faz muito tempo que Dona Vera Lúcia, ao quebrar uma prótese de quadril após uma queda, se sentia assim. Muita dor. Muita dor mesmo. E aqui, eles tiraram a minha dor. Foi neste hospital, no centro do Rio de Janeiro, que uma nova prótese, dessa vez com enxerto ósseo, foi implantada em Vera. E já começou a dar resultado. Dor nenhuma. Pelo menos até agora, dor nenhuma. O material utilizado na aposentada foi retirado do banco de tecidos do Instituto. O maior do país no atendimento de lesões ortopédicas. E que realizou, só no ano passado, mais de 500 transplantes. Resultado de doações, o banco de tecidos, que agora também conta com um banco de pele, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente trabalha com o tecido músculo esquelético, que é osso, cartilagem e tendão, basicamente. A gente trabalha com córnea e a gente está começando a trabalhar, tem uma semana, com pele. Cada vez mais nós tornamos o banco do INTO um banco multi-tecidos, um banco que atua em vários tecidos diferentes. Isso faz com que a gente faça uma economia de gasto, de recursos, já que a gente está usando o mesmo ambiente para processar em momentos diferentes, mas a gente está usando o mesmo ambiente, está usando a mesma equipe para captar. Então, isso acaba diminuindo os custos. O INTO trabalha desde 2002 com a captação e distribuição de tecidos para hospitais de todo o país. Aqui nesta sala acontece o processamento dos ossos. Só para a gente ter uma ideia, um único doador pode beneficiar cerca de 40 pacientes. O médico ressalta que esclarecer a população sobre a necessidade das doações é um desafio para que as demandas dos hospitais sejam supridas. Nós temos uma demanda, uma resistência por causa da questão do medo de como vai ficar meu ente querido depois para o enterro. E isso acaba realmente impactando muito. É nossa obrigação fazer uma reconstrução anatômica desses locais onde são retirados os tecidos. Isso é feito para o tecido músculo esquelético, é feito também para a captação do globo ocular, da córnea. E também, em relação à pele, são retirados de locais que não vão ter nenhum impacto para um velório, para um enterro digno posteriormente. Apesar da resistência dos familiares, o número de doações tem crescido no país e ajudado pessoas como Vera Lúcia, que mal pode esperar para começar uma nova vida. Eu espero voltar ao meu normal, depois de sair fazer minhas compras, viver minha vida normal como eu vivia.